Todos os donos de propriedades rurais precisam fazer o cadastramento ambiental rural, o CAR, documento importante que permite os produtores comercializarem os produtos e também fazerem financiamentos. Dona Tereza aproveitou o mutirão para se regularizar. Se eles estão pedindo, é importante a gente fazer, seguir todas as leis certinhas, né? Porque é difícil a pessoa não fazer, depois precisa e não tem, né? De acordo com a Emater, em Cacoal, são cerca de 4.200 propriedades que precisam ser cadastradas. Até agora, apenas 500 fizeram o documento. Os produtores têm até maio de 2016 para se regularizarem. Para atender a demanda, o mutirão está sendo feito. A Emater faz o documento apenas para propriedades de até 240 hectares. Acima disso, o CAR é feito de forma particular. A partir do momento que encerrar esse processamento do CAR, o produtor só vai comercializar seus produtos quando tiver com a propriedade regularizada ambientalmente. Isso é uma lei que existe no país e, através desse cadastramento ambiental, ele vai ter liberdade de manusear e vender todos os produtos da propriedade. É uma maneira de ser rastreada a propriedade dele. O mutirão iniciou no início desta semana e vai até quinta-feira da semana que vem.